Bom dia! Vamos aqui para mais um vídeo, vou me apresentar. Meu nome é Elizabeth, criadora aqui do canal e hoje nós vamos trabalhar com replante dessas maravilhas. Eu vou mostrar aqui para vocês, que é essa lindeza aqui, que é a Calícia Repens. É uma planta ornamental, pode ser de sombra, meia sombra, ou mesmo de sol. E eu vou mostrar para vocês no sol como ela fica. Olha, vocês estão vendo aqui, ela é bem verdinha. Ela parece com a Trandescântia, né? Mas é uma Trandescântia mínima. Muito linda, essa é a verde. Vou mostrar ela quando você cultiva ela no sol, como ela fica. Aqui é ela no sol, gente. Olha só como ela fica. Com o tempo, elas vão se desgastando. E dessa daqui, a gente vai fazer a replante desse dinheiro em penca. É dinheiro em penca, ela é uma planta muito fácil de cultivo, muito fácil de reprodução. Ela cresce muito rápido. É uma planta rasteira, mas também você pode cultivar ela em vasos pendentes. Fica muito bonito essa que fica dentro de casa. Então, ela tem, olha só como ela fica bem mais abertinha. Ela se estende mais. Se qualquer galinha, onde cair, ela brota. Depois eu vou mostrar para vocês, ali no quintal, um galinho que caiu ali, que acho que os passarinhos levou, e como ficou ali no quintal. Os caules dela são bastante, assim, ramificadas, com esses filamentos. Filamentos significa fio finos e bem comprido. Se você deixar ele, cultivar ele bem, a rega dela, você pode fazer de cada dois dias, porque ela gosta de bastante umidade. E aí eu vou mostrar para vocês também as outras duas espécies que eu tenho, que é essa daqui, que é a gold, a dourada, a calícia dourada. Esse vaso eu fiz faz pouco tempo. Tem mais ou menos dois meses que eu fiz esse vaso. Aquele ali faz 24 dias que eu fiz, 24, 25 dias que eu fiz ele. Não, um pouquinho mais. Eu fiz bem no comecinho do mês de janeiro. E aí eu tenho também a varegata dela. Olha só. Essa aqui eu ganhei da Carlinha, lá de Campinas. Essa aqui é a varegata. Olha só para vocês verem as folhinhas dela. Tudo... Olha só. Ela fica toda varegata, branquinha, cor-de-rosa. Tem gente que fala cor-de-rosa. E ela fica muito bonita. Essa aqui também já está precisando, de novo, de uma reforma nesse vaso. Como eu vou fazer as reformas nas minhas latinhas ali no corredor. Essa vai ser uma das que eu vou fazer. Aí eu tenho também a versão em potinho pequeno. Olha só que lindo. Essa também é da varegata. Tenho a versão em pequenininho da Gold. Olha só. A adubação você pode... Ou você pode usar... De quatro em quatro meses usar uma adubação nela. Para ela ficar sempre viçosa. Ou você já pode misturar essa adubação. Que nem a torta de mamona. Que é o que eu uso. E a torta de mamona é a farinha de osso. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês... O... O substrato que eu uso. Aí vocês vão lá. Depois que eu assisti esse vídeo. Aí vocês vão lá e assistam o vídeo de como fazer... Como eu faço o meu substrato. Então agora nós vamos para o replante. O replante é muito simples. Esse replante é... Tem várias maneiras de você fazer. Então vamos lá. Você pega aqui uma pontinha dela. Olha, você vai podando. Você vai tirando as pontinhas. Porque os galhos, geralmente... Os galhos, eles vão ficando secos. Ó. Aí você corta as pontinhas. Olha só. Você vai deixando ela toda limpinha aqui. E aí você pega ela nos cantinhos ou no meio do vaso. Eu gosto de fazer no meio do vaso. E aqui assim, no meio do vaso, você vai colocando as plantinhas dessa forma. Só fincando, vamos dizer assim... Os galhinhos na terra. Essa quantia aqui, ó. Ela já é o suficiente para encher o vaso como aquele ali. Então aqui, acabou de fazer esse replante, umideça, molha a plantinha e mantenha sempre o substrato úmido. Aí agora, esse aqui eu vou deixar de lado. E agora eu vou mostrar para vocês... Vou pegar esse daqui. Esse daqui é o do Varegata. Vou mostrar esse para vocês. Uma outra maneira de você fazer, que é essa maneira de fazer, eu vi no canal da Lídia Costa, que é o vício suculento. É dessa forma aqui, ó. Então você pega os galhinhos. Se vocês veem, cada nozinho aqui, ele tem uma folhinha. No intervalo de cada folhinha, cada folhinha dessa, ó. Você faz um corte. Olha só. Esse aqui eu vou deixar a pontinha mesmo. Ó, aqui a mesma coisa. Tem alguns que já tem as raizinhas tudo aqui embaixo, assim, ó. Já vem com raizinha tudo aqui. Espero que vocês estejam vendo legalzinho. Aí você vai aqui, ó. E continua podando. Deixa a pontinha. A pontinha dá para fazer outro tipo de vaso. Vamos fazer mais um aqui, ó. Para vocês estarem vendo. Olha aqui. Aqui ele tem uma folhinha. Aqui ele tem outra. E já está com uma mudinha aqui, ó. Então você vem aqui. Corta no acompanhamento de cada segmento. Olha só. Deixa a pontinha para fazer um vaso centralizado. Sempre assim. Feito isso, nós vamos aqui. Vou nesse pequenininho aqui. Vamos nos vasinhos pequenos. Aí cada segmento desse daqui, ó. Que vocês pegaram. Vocês colocam aqui na terra. E façam uma pressãozinha para baixo, para que o filamento dela, o fiozinho fino, ele fique embaixo da terra. Estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo acompanhar? Vamos fazer mais um aqui. Aqui tem mais uma mudinha. Eu venho com essa mudinha aqui, ó. E coloco aqui. E ponho o terrinho em cima do filamento dela. Da ramificação que ela tem. Entenderam? Aí, ó. Aqui já tem mais uma mudinha. Agora, tem um outro jeito também que você pode fazer. É assim. Você pega todos esses raminhos aqui, ó. Que você picou. Você coloca ali em cima da terra, ó. Coloca em cima da terra. E o que nós vamos fazer agora? Em cima dessa terra, dessas mudinhas, a gente vai estar colocando uma camadinha bem fina de terra, de substrato. Do que você tiver que você for fazer a planta. Porque essa aqui, ela pega em qualquer tipo de lugar. Aí, você tá com a plantinha, ó. Só com o substrato por cima. E eu vou mostrar pra vocês o como fica. Esse aqui é um outro tipo também. Esse aqui eu não sei o nome. Ele é bem verdinho. Com algumas risquinhas em verde. E esse aqui eu fiz a mesma coisa. As pontas, eu plantei na volta do vaso. E no centro do vaso, eu coloquei os raminhos. Nem todos vingam. Ó. Esse aqui vai sair, ó. Ele tá com uma mudinha bem aqui. Na pontinha. E aqui, ó. Se vocês veem. Ó. Aqui já tá saindo as mudinhas dos que estão na terra. Que eu fiz a cobertura. Acredito que, como não foi feita a cobertura direito. Então, ele secou e não ramificou. Mas, olha só. Mas, eu vou mostrar outros aqui pra vocês. Como que estão. Olha aqui pra vocês verem. Aqui, eu fiz raminho por raminho. Como eu fiz nesse pequenininho que eu mostrei agora pra vocês. Eu fiz esse daqui. E olha só. As mudinhas já estão crescendo. Olha só. É só deitar o raminho na terra. Cobrir com um pouquinho de terra. E aqui você já tem mais uma muda. E que, no futuro, ficará como aquelas ali. Agora, eu vou mostrar outros exemplares aqui pra vocês. Que dá pra fazer a mesma coisa. Da mesma forma. Você pegar os galinhos. Encostar na terra. E que vai... Deixa eu pegar esse vaso aqui pra vocês verem. Vou mostrar esse daqui pra vocês. Que é uma cráfula. Vou deixar o nome aqui na descrição. E se vocês acompanharem bem. Olha só. Ela já é cheinha de raizinhas. Veja bem pra vocês verem. Aqui é só você destacar. Encostar numa terra. Vamos por aqui, ó. É só você destacar. E colocar na terra. Essa parte que eu destaquei aqui. Se vocês quiserem dar uma enterradinha nela, ó. E aqui já tá as raízes. E logo formará um vaso como esse daqui. Esse aqui fica... Esse que eu acabei de mostrar pra vocês. Fica em pleno sol. Deixa eu mostrar com mais detalhes pra vocês. Olha só. Ele é um vaso de parede. É um vaso de parede, ó. Cheio de raízes aqui. E aqui a frente dele, claro. Bem cheinho. Esse daqui já é filho desse aqui, né? Vamos dizer assim. Olha só. Essa já fica na sombra. Vocês podem ver que as folhinhas, elas ficam bem mais separadinhas. Do caule. Ou das folhas... Uma da outra. Porque ela fica em meia sombra. Ela fica aqui embaixo da cobertura de sombrite. Essa aqui já não. Essa aqui já fica em pleno sol. Então, essa daqui também dá pra fazer da forma que eu expliquei com a calícia. Você corta os segmentos delas assim, ó. E pode colocar num vasinho pequeno. E você vai fazendo as mudinhas normal também. Como aquela ali. Outra planta que dá pra fazer isso também. É outra crássula, ó. Essa crássula é a que eu tenho o tapete no chão ali. No jardim de pedra branca. É uma crássula. Ela é a variação dessa primeira crássula que eu mostrei pra vocês. Só que com as folhinhas mais alongada. Eu vou deixar o nome também dessa crássula aqui pra vocês. Aqui na tela. Outra que eu vou mostrar que dá pra fazer a mesma coisa. É essa crássula aqui. É a crássula espatulata. Olha só que linda. Ela também é da mesma forma, ó. Ela forma as ramificaçõesinhas de raízes. E vai fazendo a extensão dela. Vai caindo. É uma... Pode ser rasteira. Porque todas que dão essas ramificações. Essas raízes nessas ramificações. Elas podem ser rasteiras. E como pode ser pendente. Fica linda pendente. Olha só que coisa linda. Eu tenho um vaso grande. Tá lá no fundo. Um vaso enorme desse daqui. Foi de lá que eu tirei as mudinhas. E fiz esse vaso da mesma forma que eu fiz a caliça. E aqui, ó. Dois raminhos pequenininhos que eu coloquei. Olha já como está. Num potinho. Da mesma forma que eu mostrei. Eu mostrei. Pus dois raminhos nesse potinho de seis. E olha só. Como ele está. É assim que a gente acaba multiplicando. Aqui, ó. Eu tenho elas tudo no potinho seis. A crássula espatulata. Olha só como que já está. Faz 27 dias. 28 dias, mais ou menos. Que eu fiz essas mudinhas aqui. E a da calícia também. Na crença popular, muitos dizem que essa calícia, que a crença dela, se você plantar uma, colocar no vaso de substrato uma moeda, nunca vai faltar dinheiro também. E aí a gente acaba, né? Acabando, acaba brincando com essa história de que planta atrai dinheiro. Eu, pra mim, quem atrai dinheiro é trabalhar e guardar o dinheiro. Aí sim você tem dinheiro. Tá bom, gente? Sobre o substrato, eu já falei pra vocês. Eu tenho aqui no card pra vocês estarem assistindo qual é o substrato que eu uso. A adubação de quatro em quatro meses. É bom você fazer uma adubação na planta. E eu não... Praticularmente, eu não faço. Porque eu já coloco na terra, eu já coloco a torta de mamona e a farinha de osso. Então, a minha terra já é adubada. Eu gosto de produto orgânico. A rega de que eu já disse, de dois em dois dias, que é porque ela gosta de bastante umidade. Todas essas que são pendentes, aliás, todas as plantas pendentes, elas gostam de um pouco mais de umidade, gente. Então, vamos prestar mais atenção nessa parte, porque às vezes seca, morre, murcha. E é por quê? Porque você não está dando os cuidados específicos para aquela planta, tá? Elas dão uma florzinha branca bem significante. Você não consegue nem quase perceber a florzinha dela, da calícia e da crássula também. E ela é muito pequenininha, você quase nem percebe. Aí fica com vocês essa maneira bem simples, bem prática de você reproduzir as calícia ou as pendente, a coração emaranhado dá para fazer assim, a golfinho, a colar de golfinho dá para fazer assim, colar de bananinha dá para fazer dessa forma. Então, praticamente quase todas pendentes dá para fazer assim. Essa espatulata, ela é muito bonita. Olha só. E você vai procurar, quase não acha uma dela, e quando você acha, acha caro. E é uma planta de super fácil reprodução. Então, tem uma época do ano que elas ficam mais tristinhas, por mais que você põe água, por mais que você adube ela, mas é a fase dela. Então, é só fazer o replante, cortar as pontinhas, fazer o replante e fazer tudo de novo. Vou mostrar ali para vocês a tostão, tostão não, a dinheiro em penca. Para vocês, que é conhecida com vários nomes, né? Mosquitinho, dinheirinho. Aqui que eu falei para vocês, ó. Eu acho que foi os passarinhos que trouxeram aqui, derrubaram. Ele formou essa moita. Olha só. Formou essa moita. E aqui no meio dessa moita, eu coloquei um toquinho. E coloquei a minha xícara em cima, ó. E assim ficou. Então, ela fica no chão, essa moitinha aqui. Lógico que de vez em quando eu vou vir aqui, fazer uma podinha, para deixar sempre ela no mesmo círculo, para não ter que espalhar para o quintal todo. Deixa o like, compartilhe, comente. E até o próximo vídeo. Tchau!